Muito bem alunos, continuando nosso estudo de matemática financeira, vamos aqui para mais um exercício de porcentagem. Assista o vídeo até o final sempre, gostando, marca um joinha aí, professor, e acompanha a nossa apostila, hein? Uma fatura sofreu abatimento de 13%, resultando num valor líquido de R$ 4.350. Qual era o valor inicial dessa fatura? Bom, nesse capítulo a gente já viu que o valor líquido é igual ao principal vezes 1 menos a taxa. E aí pode ser abatimentos sucessivos, eu podia ter 1, 2, 3, 4, 10 abatimentos, quantos fossem, certo? Então aqui está dizendo que uma fatura sofreu abatimento de 13%, resultando no valor líquido de R$ 4.350. R$ 4.350, qual é o principal, o inicial, a taxa de 13? 1 menos 0,13. 4.350 é igual ao principal vezes 0,87. O principal vai ser 4.350 dividido por 0,87. O que está multiplicando passou para lá dividindo. 4.350 dividido por 0,87. 5 mil. Vou pôr duas casas aqui. 5 mil reais. Perfeito? Então ficou bem facinho aí esse exercício. Tudo bem. Vendendo uma partida de milho, partida de milho, deve ser uma partilha de milho, né? Uma partida de milho, sei lá, vou corrigir, deve ser partilha. Partilha de milho por 5.400, teria um prejuízo de 10% sobre a compra. Quanto me custou o milho? Tem duas maneiras. Você pode chegar aqui e escrever que produto ou preço de venda é igual a 1 menos i vezes o preço de compra. 1 menos porque você teve prejuízo. Se fosse lucro seria mais, certo? E em cima do preço de... Cadê, 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 cadê? E teria um prejuízo sobre o preço de compra. Quando é o preço de compra você começa com o preço de venda. Se fosse o preço de venda, você ia começar aqui com o preço de compra e o preço de venda e está lá, sempre invertido. Mas também podemos fazer igual está aí na apostila, que é igualmente fácil. Se você teve um prejuízo vendendo por 5.400, de 10%, então significa que 5.400 equivale a 90% e aí 100% era o preço da partilha de milho. Se você fizer esse cálculo, você vai descobrir quanto que você pagou, então. Então você vai ter 9x igual a 5.400 vezes 10, põe mais um zero. x, então, é 5.400 dividido por 9. 5... 5.400... não, 54.000, perdão, dividido por 9. Então, tinha custado 6.000 reais. Então você comprou por 6 e vendeu por 5.400. Teve um prejuízo de 10%, tá? Ainda recuperou um pouquinho. Tá muito, tá meio assim hoje mesmo. Vamos para o próximo. Bem rapidinho os vídeos, mas para vocês poderem acompanhar e ir estudando. Tchau. 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 Obrigado.